Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E é o seguinte galera, estamos de volta aqui na Master League de PS2 do PS 2019 E vamos dar continuidade a nossa série aqui com o Wolverhampton, beleza? Bom, como vocês puderam ver aí, nós terminamos em segundo lugar nessa Premier League, né? Vamos finalizar essa temporada aqui, a nossa primeira temporada no Wolverhampton, porque começamos já muito bem, por sinal O Arsenal ali tem um terceiro a 10 pontos do líder, que foi o Liverpool, né? Foi o campeão da Premier League E o Manchester United fechando a zona de Champions League ali, é... 80 pontos, beleza? A gente acabou de enfrentar agora o Everton em off, né? A gente ganhou por 1 a 0 E por pouco, né? Por pouco não, né? Por 5 pontos, mano? Por 7 pontos, mano E eles conseguiram ficar pra Europa ali, então... A gente ganhou deles mesmo, né? Nessa última rodada agora, então mesmo... Que a gente fizesse muito gol, não ia valer a pena, não A gente ganhou por 1 a 0 Não vale muito a pena de meter muito gol, não, né? E tá aí, pra mim, a ação da Liga Que foi o Lacazette, o melhor jogador O Wilfried, o artilheiro E o líder em assistência foi o Ander Herrera, beleza? Não esperava que fosse o Lacazette o melhor jogador, né? Mas de boa Eu achei que o Wilfried ia ganhar esse prêmio Porque ele foi o melhor jogador de muitas partidas, né? Depois eu tenho que ver a média da nota dele E tá aí, Buffon aposentou Estorari Deixa eu ver mais quem Iraizós Gamberini É isso, ó A resta aqui é tudo jogador Mais ou menos, né? Só Buffon Estorari De... Jogador conhecido, tá aí, mano, ó 13 milhões Pela segunda posição Tá ótimo, né? E subiu aí o Celtic E Shakhtar, né? Essa aqui pra queda do Brighton E o Burnham é mal Mano, tem muito time inglês ali na segunda divisão E não subiu nenhum, né, cara? Isso que é incrível E, galera, antes de começar aqui as negociações Eu gostaria de mandar um salve pro Play Games Paulo RFB Abel Santos Lucas Ismael Kelton Gamer John John Games E meu xará aí Samuka Serqueira Se você quiser salvo Deixe nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Galera Bom Como vocês já podem ver aqui na minha lista De olheiros, mano Já tem vários jogadores aqui em observação Isso é bom pra gente saber também Quem vai estar disponível aí Pra gente contratar mais pro futuro, né? Então eu já deixei os grandes jogadores aqui Pra gente ficar sempre de olho E quando a gente tiver porcentagem de contratação A gente vai ser alertado aqui, beleza? E agora Pra esse final de temporada Não vai valer muito, não Vai valer mais pra temporada que vem Que eu vou trocar o olheiro Vou botar o goleiro no máximo E ele é bem melhor pra observar E também Vamos ter muito mais chances de contratar Após o anúncio de ranking Pra quem não sabe É o ranking Da Master Liga Ele influencia bastante Então quanto mais lá em cima você tiver Mais polaridade você tiver Mais chances de contratar esses jogadores aqui Você vai ter, né? Então vamos esperar Até temporada que vem Pra contratar grandes jogadores Então enquanto isso Vamos focar mesmo no Vinícius Júnior Porque eu acho que é o único jogador Que temos chances de contratar Porque ele não tem popularidade E ele é barato, né? Então vamos ver O problema é o time que ele tá, mano É o Real Madrid, né? Vamos ver, vamos ver É meio difícil, né? E o olheiro também falou Que é impossível Se fechar com ele Mas é aquela questão do olheiro também, né? Falei que eu vou aumentar O olheiro Vou botar aquele olheiro do máximo Que é o olheiro bem melhor, né? Ele sempre sabe negociar bem melhor Do que esses olheiros ralé aqui, mano Como vocês podem ver Meu olheiro e treinador Eu tô no nível 1 Então vou ter que mudar Isso aí tudo, cara Vou botar Vou gastar, acho que 35 milhões no máximo, né? Ou 45, eu não lembro Não, é 35 mesmo Que dá 15 milhões de sócios e torcedor 10 milhões de treinador E 10 milhões de olheiro Beleza Até que o time tá evoluindo bem Com o treinador nível 2, né? Que é o cara Luchelotti ali Como vocês podem ver na imagem Galera, o time tá precisando Usar lateral esquerda, né? Vou dar uma olhada Nesse Likogianes aqui, né? Já que tá disponível pra negociar Eu lembro que o Pesca 2014 oficial Eu jogava bastante com ele, né? E vou dar uma olhada nele aqui, cara Vamos ver como é que se a habilidade dele tá boa, né? Vou botar aqui na velocidade Pra ver se ele tem uma velocidade boa mesmo Quando faz 2014 Aí ele tá entre os... Vou botar o olheiro pra olhar ele, mano O ruim é se alguém contratar ele muito rápido, né? Então por isso tem esse problema ainda Renovei o contrato de todo mundo Todo mundo aceitou numa boa Então ninguém vai embora do time ainda Não por questão de falta de acordo no contrato, né? Todo mundo fechou tranquilamente Ninguém brigou por nada Pô, ainda nada do Likogianes, né? O que o olheiro mandou mesmo Foi do Cristiano Ronaldo Teneru Gu Hazard Giroud Mohamed Salah Felipe Coutinho Malcom Nátil Fernandes E Mbappé, né? Vou botar esses grandes jogadores Que como eu já disse Mais pro futuro Com certeza eu vou querer eles no meu time Então Tem que colocar já desde cedo Já pra gente saber Quando que a gente tem a possibilidade De contratar esses jogadores Bom, galera Nessa época de temporada Também sempre tem Jogadores disponíveis, né? Aqui Jogadores livres pra fechar contrato Jogadores que são liberados Porque não quiseram renovar o contrato Bom O Likogianes tá aqui, né? Também A gente queria negociar com ele naquela hora E ele tá aqui já, mano Mas eu acho que esse aqui é outro Ele tá duplicado, né? Porque ele não tá na minha lista de olheiro, tá vendo? É um bug, mano Outro Likogianes Bom Como a gente tá precisando de lateral esquerda Por que não o Zinchenko, né? Zinchenko é novo Veio de um grande time Se ele fechar com a gente Vai ser uma boa Demais, mano Aqui também tem o Daniele De Rossi, mano Ele sei que ele é velho Mas custa nada tentar também, mano Porque ele é um jogador Que traria muito hype pro nosso time, né? Já que o João Motivo foi embora Então o De Rossi seria uma boa, mano Por que não? Vamos tentar o De Rossi também Seria bem da hora se ele viesse Pro Wanderer Agora, Kovacic também tá dando uma olhinha aqui, mano Então vamos tentar o Kovacic Porque a gente tá precisando realmente também De um meio campo No meio de ligação E Kovacic faz isso muito bem Então vamos tentar ele, mano Tentar botar uns Sei lá Cinco anos Vamos botar cinco anos aqui Porque ele é novo, né? Tem 23 anos apenas aqui no jogo Queria que seja mais Na vida real Não sei, né? Não tô muito ligado não Mas acho que ele tem mais, sim, mano O Vitor Moses também Vamos tentar o Vitor Moses Porque ele daria bastante velocidade Pelas pontas, né? Caso o Stevenson não puder Entrar no jogo Ele pode substituir muito bem Zinchenko e Kovacic Agora é novo jogador São novos jogadores do Wanderer, mano Confirmado pra próxima temporada, mano Já temos o lateral esquerdo E o meio de ligação, mano Agora vamos tentar de novo O De Rossi Vitor Moses Se vocês não quiserem A gente vai partir pra cima de outro Beleza? Mas vamos lá, mano Já começamos muito bem já Essas negociações Com Kovacic e Zinchenko Beleza? Muito bem mesmo, velho Galera, olha só O que eu encontrei aqui também Um dos destaques do Liverpool Nessa temporada Daniel Sturridge, mano Caraca Se a gente conseguir contratar esse cara Vai ser muito bom pro time, velho Porque vamos ter dois centroavantes Definitivo, né? O Zaza, ele é bom, mano Ele é bom Mas ele não é definitivo Aquele centroavante igual o Wilfred, né? Não tô dizendo que o Sturridge Seja esse tipo de centroavante Mas ele é um jogador De bastante velocidade E equilíbrio Então isso pode ajudar bastante o time, mano Vamos tentar o Daniel Sturridge também, beleza? Desagradei Rossi ainda não quis, mano De novo E o Daniel Sturridge também não quis Mas quem veio foi o Victor Moses, beleza? O Victor Moses também tá fechado Com o Andres na próxima temporada Mais um pra botar a velocidade na direita, galera E ainda enviaram proposta pros Abrei e o Roman Vamos ver como é que tá essas propostas aí A gente pode negociar, mano Cara, a gente pode negociar demais Por quê, mano? O Roman foi um jogador que me deixou bastante na mão Nessa temporada Ele é um jogador bom Porém, ele fica mais no banco Do que joga por conta da setinha dele, né? Então, como vocês sabem Eu não gosto de jogador que tem a condição física muito oscilada, mano Então, eu vou vender ele pro Santetiene, né? O Nantes ofereceu também Mas o Santetiene ofereceu um pouquinho mais Até pro cara jogar também num time melhor Não ficar na merda jogando o Nantes, né? Bom, vamos lá então vender o Roman Pro Santetiene Nem vou aumentar, não Porque acho que ele vale isso mesmo, né? Nem vou pedir mais, não E vamos dar uma olhada aqui também No Zabré, goleiro Quase não joga, né? O Borussia Mönchengladbach e o Alavés Estão querendo ele, cara A gente pode negociar também, né? Ele já... Eu já vou em espera Porque ele é nosso goleiro reserva absoluta, né? Não, na verdade não O reserva absoluta é o Mulder Mas a gente pode ganhar um pouquinho de dinheiro Em cima disso, né? Vamos tentar Com a venda do Roman Não se preocupe, galera Porque olha a habilidade do Kovacic, mano Ele tem um equilíbrio muito perfeito E ele pode ser muito bem Um volante, né? Podemos colocar o Klukas no lugar do Roman E substituir ali o Dendoker Ou deixar o Dendoker ali mesmo, né? E só tirar o Roman E deixar o Kovacic no lugar dele E pra reserva temos o Klukas E o Brighton Que tá jogando muito bem ultimamente Cara, vamos tentar esse Kager, né? Eu botei ali Definibilidade por equilíbrio, né? De cima pra baixo Dos melhores que tem equilíbrio pra baixo E apareceu esse zagueiro aí Como o primeiro, né? Vamos tentar ele aí, então Acho que esse aqui é zagueiro, né? Deixa eu ver CT é zagueiro Isso mesmo CT é zagueiro Então vamos tentar ele, mano Esse Aager aí Pra gente tá contratando ele Pra gente fechar a zaga com três Na próxima temporada Eu quero fechar Uma nova formação, mano E essa nova formação vai exigir Três zagueiros, beleza? Então Eu vou tentar Colocar o Lianco E esse Ager Ou Ager Não sei como é que fala Bennett, né? Pra fechar na zaga lá Porque a gente tá sofrendo muito, mano Infiltração Inclusive pelo meio, né? A gente fecha Onde a gente tá tomando Então Se a gente fechar com três zagueiros A gente não vai sofrer mais Com o ataque Com passe e infiltração Pro meio Por exemplo Eu tava revendo os vídeos antigos aí A maioria dos jogos que eu tava tomando Era passe e infiltrado pelo meio, né? Nenhum era jogado que começava pela ponta É sempre passe e infiltrado pelo meio Tava sempre dando mole Ou era bobeada da zaga ali pelo meio mesmo, né? Então eu preciso de mais pessoas ali Até pra repor a bola Mas não ficar saindo no sufoco o tempo todo E ficar rifando essa bola pra frente, né? Então Três zagueiros Uma formação perfeita Perfeita pro Rupert Hampton Eu jogava assim Com o Chaco 0-4 também, né? Quem lembra da Master League na época Sabe que Depois que eu contratei o Chave Eu coloquei cinco meio-campos E três zagueiros Ficou perfeita a formação, mano Deu pro Chave controlar bastante o jogo E A zaga ficou bem administrada, né? Não ficou saindo do sufoco Tomei muito pouco gol naquela temporada Nessa parte eu já joguei em off Você não viram, mas Tomei muito pouco gol E essa formação que eu vou colocar Vou aplicar no time aqui Vai resolver bastante nosso problema Defensivo, mano Agora só falta esse cara aí Vim pro nosso time pra Fortalecer E o bom é que ele é novo, mano Tem 18 anos apenas Então vai evoluir bastante Bom, era Nenhum deles aceitaram, né? Nem os Abrelis Envieram proposta mais Mas só o Roman foi embora mesmo Como já esperado Mano do céu Agora tá Ficou difícil pra contratar mais gente Bom, vamos tentar Continuar Pegar mais zagueiro O De Rossi eu vou esquecer Acho que ele realmente não vai vir, né? A popularidade do time é C E a dele é B Então é meio complicado dele vir Então vou deixar o De Rossi pra lá por enquanto E vamos tentar aí Mais um zagueiro Ou vamos tentar o Aja mesmo, né? Tá? Tentar fechar aquele esquema Que eu acabei de falar agora E aí, galera Vamos ver a nossa primeira proposta Pro Real Madrid A respeito do Vinícius Junior, né, mano? O Olheiro falou que é quase impossível Que eu feche com ele Mas através do Olheiro, mano Vamos tentar nós mesmo Na força bruta Pra ver se a gente consegue Tirar o Vinícius Junior de lá Ele vale 3 milhões 760 mil, mano Vamos tentar botar aí 7 milhões, né? Pra... De primeira Só de primeira, mano Vou tentar colocar 3 milhões também de salário Só pra ver como vai ser a resposta do Real Madrid, mano Desde o Real Madrid O Vinícius Junior não veio Quem veio foi o Amati, né? Foi o outro zagueiro Quem veio a proposta E também já que o Agia não quis vir Eu não tô pretendendo gastar muito dinheiro Então Com 1 milhão e 999 mil Apenas esse Amati Aceitou o Vinícius Junior Diferente do Agia Então vamos Fechar com o Amati mesmo Já que ele tem 25 anos também É um jogador que tem muito equilíbrio Dá pra fechar um pouquinho a zaga, né, velho? Galera, mais um tempinho se passou E agora Liverpool E Atlético de Madrid, mano Tão querendo o Stevenson Pesada, hein? Proposta muito Muito pesada mesmo O Liverpool também tá querendo ele por 1 milhão e 440 mil, mano Acho que ele não vale isso pouco, não, mano Sinceramente ele vale 1 mil e 600, mas acho que tá muito baixo, mano Então eu vou simplesmente negar porque o Stevenson é o jogador mais crucial da equipe, mano Mais que o Wilfred é o cara que passa gol, mas o Stevenson é o cara que dá o maior apoio a ele aí, então não podemos deixar a nossa direita sem o peso que o Stevenson tem, cara Eu não consigo encontrar, pelo menos na minha memória, pelo menos na minha memória não vê nenhum jogador que possa substituir o Stevenson com o nosso orçamento, né, velho? Então vamos deixar ele aí Galera, encontrei aqui um centroavante, basicamente da característica que a gente gosta, mano Tem cabeceio, tem precisão de chute, né, classifiquei por aqui, ó, habilidade Eles sempre aparecem dos primeiros, mano, na lista Então eu vou dar uma negociada nele, mas Cês tão ligado que ele tá sendo disputado já Por outra negociação, então a gente vai ter que levar uma proposta tão boa que vai superar A do time concorrente, né, velho? Bom, vamos lá, mano, vamos, sei lá, botar isso daqui Inclusive alguns quesitos desaparecem na frente do Sturge, mano Você pode ver aqui, ó, que eu classifiquei por Cabeçaço, mano E o Sturge nem apareceu aqui, tá ligado? Acho que ele só perde pro Sturge mesmo em questão de precisão de chute, deixa eu ver Precisão de tiro aqui, ó Olha lá, o Sturge tá em primeiro, mano Tem um Borina ali também Eu ia tentar contratar ele, mas ele não tem aquilo que a gente tá precisando, né Pra ser um centroavante reserva do Wilfred Agora, a única coisa que eu quero testar aqui é velocidade de ponto Eu acho que ele já deve perder um pouco, né É, realmente, aparece na terceira página Mas aparece atrás de uns laterais loucos aí, então Deve ser que não tenha muito Queda de velocidade entre outros jogadores, não Mas ele realmente é um travante muito bom Aparentemente, né Vamos tentar ele ali, mano E torcer pra ele não ir pro outro time e vir pro nosso, mano Vamos ver Beleza, ele aceitou o nosso 20 anos apenas, mano Nossa, a gente tá tendo muita sorte em contratar jogador novo, velho Olha que nem eu observei a idade dele, hein Rank de clubes anunciado, cara Subimos pra 53º Não foi um grande avanço, mas A classificação de clubes, mano Isso quer dizer, então, que a gente já pode, já Tentar, né Contratar alguns jogadores Que a gente tava tentando há pouco tempo atrás E não tava conseguindo Olha, galera, foi lá que o equilíbrio dele é 95, mané Sipá, mano O novo treinador que eu vou colocar Ele vai valer bastante Com o tempo ele vai ser titular, hein, cara Se liga aí só no que eu tô falando, cara Ele vai ser o novo Ibrahimovic Galera, eu tava falando que o Stevenson Não pode ser substituído Mas olha só isso, mano A habilidade do Moses Pelo amor de Deus Que apelação, mano Eu acho que claramente ele vai ser titular, né, mano Vamos ver Depende muito do desempenho do Stevenson Eu quero saber se o Moses chuta bem pro gol, velho Bom A pressão de chute é a mesma coisa, velho Na verdade ele perde pra um só, né Diferença Mas vamos ver, vamos ver Se o Moses Se ninguém vier, o Vinicius Jr. não vier O Moses, então, coloca ele na esquerda, né Galera, vamos tentar o Coman aqui Que ele tá disponível pela negociação Nossa última Nosso último recurso de contratação, né Com o nosso baixo nível de ranking E baixo nível de popularidade, mano Esse aqui é o nosso último recurso Já que os jogadores que A gente tá tentando contratar Sem negociar transferência Não vieram, né Tipo os Turred, The Ross Entre outros jogadores Então vamos tentar Os disponíveis para as negociações Aqui nosso último recurso, mano Vamos tentar contratar o Coman Pro lugar do Do zero, né Vamos ver Eu não tô querendo colocar muito Moses Ali na esquerda Porque vocês estão ligados Que o Moses não joga bem Na esquerda E eu gosto de respeitar, tá ligado Porque ali tá escrito Que ele só pode jogar pelo lado direito, né Então eu gosto de respeitar essa regra, mano Vamos ver Se ele jogar bem pela esquerda A gente coloca ele mesmo Mas é só pra atrair mais pessoas Aqui pro nosso clube, né Jogadores grandes e tal Marketing Porque isso tudo envolve, né E o Coman seria uma boa Já que ele tá disponível pra negociação Vamos ver se o Baia vai aceitar Nossa proposta aí, mano Bom, o Coman é nosso, galera O Baia aceitou 22 anos aí apenas E vai substituir o Zero Beleza? E vai mesmo, galera E vai mesmo Olha aqui a apelação, velho Olha essa habilidade dele, cara Eu não esperava que estivesse assim, sério, mano Mas como vocês sabem Os preços são bem bugados, né, velho Mas tá bom, tá bom, mano Bom, resumindo então, galera O que foi nossas negociações aqui hoje, mano Leonardo Rocha Coman Victor Mouzzi, mano Zinchenko Amat Né, nosso novo zagueiro aí, mano E Kovacic, beleza? Mano, foram aí um Foram seis novas negociações Muito cruciais Bem importantes Para o Wolverhampton, beleza, galera? Próxima temporada Vocês sabem que vai ser bem puxada Agora tem Champions League E tudo mais Envolvendo, então A gente precisa desses jogadores de peso Do nosso time mesmo, beleza? Galera, vamos lá então Encerrar essa fase de negociações E partir para a próxima temporada logo, beleza? Vamos lá Já foram muitas negociações E o nosso time já foi muito bem Nessa temporada E agora Só tende a melhorar, mano Beleza, galera E para finalizar Eu estarei liberando o Jimenez Na Segui Já que eles vão ficar sobrando aqui no time Não vai ser necessário A gente ficar Marcando o toco aqui no time, né Já que eles não serão mais necessários Jimenez já até pereceu bem Mas não apresenta uma boa Um bom futuro aqui no time, né Então Não vou deixar ele à toa no clube, beleza? Vamos lá então Liberar o Narcig E Jimenez Muito obrigado Por terem ficado aí no clube, né Mas Vocês não renderam muito bem Até aí, galera Finalizaram a temporada Mais dinheiro para nós Os patrocínios, beleza? Vamos lá Tem mais ainda? Boa As cotas de sócio, né? Isso aí Bom, vamos lá Vai começar a nova temporada agora, mano E vai ser uma temporada insana Que como eu já disse Vai ter UEFA Champions League e tudo mais E eu vou mostrar agora, galera Como é que vai ser Esse grupo da UEFA Champions League É o novo campeonato mais esperado Para essa temporada, beleza? Vamos dar uma olhada então, mano Já quero contratar o Brighton Já mal comecei a temporada Quem vieram o propósito Mas primeiro vamos ver Aqui Olha Primeira rotada vai ser contra o Manchester United já, mano Olha esse grupo, mano Só vi os dois primeiros times, hein? Barcelona e PSG no mesmo grupo, galera E o Karabag é o terceiro time Caraca, mano É Barcelona e PSG já de cara, mano Que loucura que vai ser esse grupo, hein, mano? Grupo da Morte Vai ter o reencontro com o João Moutinho, hein, velho Vai ser doideira, mano Doideira Bom, galera A gente já pode mudar aqui Primeiro vamos ver Quando é que vai ser o lucro previsto, né? Para essa temporada 29 milhões Dá para a gente aumentar de boa, mano Então vamos Voltar aqui Aumentar no máximo já Nosso olheiro E treinador, beleza? Aumentar só 15 milhões A gente tem 29 Sobrando lá A gente não vai contratar mais ninguém Contratando bastante já, né? Para essa temporada Agora eu quero um novo olheiro Beleza? Bom, pela Brighton O Gingamp Está oferecendo mais alto, né? 2 milhões e 200, cara Será que eu vendo, cara? Tem o Klukas Deixa eu ver Eu não tenho muita opção de De volante, cara Só tenho o Dendoki Kovacic E o Klukas Só, mano Andar com um volante só no banco Não ia dar muito certo, não Então deixa quieto Vamos deixar o Brighton aí Mesmo na Se bem que ele não é volante Ele serve como volante Mas acho que ele não é volante, velho Cara, acho que eu vou vender ele, hein, velho Não, vou deixar Vou deixar o Brighton aí Vou deixar o Brighton aí mesmo Galera, então é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui, mano Altas contratações, mano Destaque para Moses Coman Porque eles são jogadores que realmente vão se destacar essa temporada Dá pra ver, mano Só pela habilidade deles, né? E eu espero que vocês, sinceramente, tenham curtido esse vídeo, mano Não teve jogo Mas é só pra gente Tá fazendo essa preparação pra nova temporada Que vai ser insana com o FA Champions League E tudo mais, beleza, galera? Então é isso Vou ficando por aqui Agradeço muito a você que assistiu até agora E até mais Até amanhã com mais vídeos no canal, beleza? Foi isso Valeu Tamo junto E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto